Nesse vídeo eu vou comentar como funcionam as eleições nos Estados Unidos. Bom, mas antes de falar sobre isso, gostaria de dizer que os nossos livros sobre a Revolução Francesa estão na promoção. 25% de desconto, mas frete grátis, né? E faltam ainda poucas unidades, então compre logo os livros antes que acabe. São livros aí excelentes sobre a Revolução Francesa. Um deles é esse aqui, excelente, é livro. Livro que vale muito a pena ler para combater os erros da Revolução Francesa. São dois livros, eu mostrei um, mas são dois livros. E nós teremos aí um evento presencial no próximo sábado aqui em São Paulo, na rua Joaquim Távora, 1039. Então, se você que tiver interesse, o link está na descrição, dia 9 de novembro. Bom, muito bem. Vamos ver um pouco sobre os Estados Unidos aqui. Então, como é que funcionam as eleições, né? O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos é formado por 538 delegados. Então, na prática, a eleição nos Estados Unidos é indireta, porque a população vota, na realidade, a população vai lá, aponta Trump ou Kamala numa cédula. Ela vai, então, indicar um delegado, na realidade vai eleger um delegado, e esse delegado é que vai botar ou no Trump ou na Kamala Harris. Então, lógico que tem candidatos independentes, né? Tem vários partidos políticos nos Estados Unidos, só que os únicos que, na prática, vão decidir a eleição é os republicanos ou os democratas. Daí já faz tempo, né? Teve ascensão de independentes. Eu acho que o mais forte dos últimos anos foi o Rose Perot, mas depois não deu certo, nenhum mais vingou. Então, só são esses dois aí, ou é partido republicano, ou é partido democrata. Então, a pessoa vai lá, nessas eleições, né? Nas eleições americanas, sempre se decide mais do que a eleição de presidente. Então, vai ter plebiscito disso, plebiscito daquilo e outras votações anexas, né? E aí, quando a pessoa escolhe um presidente, na realidade, está escolhendo um delegado, e esse delegado é que vai votar em nome de Trump ou da Kamala Harris, né? Lembrando que os Estados Unidos é uma verdadeira federação. Os Estados têm muita autonomia, muito descentralizado. E mesmo dentro dos Estados, tem os condados, que são subdivisões administrativas dentro dos Estados. Por isso que os Estados Unidos funcionam. Funcionam bem. Uma das razões de funcionar bem é a descentralização. Não é igual uma federação de araque aqui no Brasil, que a União pode tudo e faz o que quiser. Nos Estados Unidos, não. Há um contrapeso muito forte entre os Estados e a União, que é um jogo histórico de poder que existe desde que os Estados Unidos, desde 1776, se discute onde vai o direito da União, onde começa o dos Estados. A Guerra da Secessão envolveu isso. E, ao longo do tempo, a União acabou se fortalecendo em detrimento dos Estados. Mas, apesar do fortalecimento da União, ainda é uma federação para valer. E os Estados têm muita autonomia, muita descentralização. E isso é muito bom. Então, por isso que as eleições presidenciais, na realidade, elas são resolvidas Estado a Estado. Por isso que não se junta todo mundo votando, toda a população votando. E se a população votou mais num candidato, ele é eleito. Não. As eleições são resolvidas Estado a Estado. Depois se somam os delegados que seriam representantes desses Estados. E aí, a soma desses votos é que vai decidir quem é o presidente. E aí, o princípio do ganhador leva a tudo. Vencedor leva a tudo. Então, pegar o exemplo aí da Pensilvânia. A Pensilvânia tem 19 delegados. Aliás, a Pensilvânia é um swing state. E que provavelmente é a Pensilvânia que vai resolver a eleição. Quem ganhar na Pensilvânia vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Porque é ali que está tendo a verdadeira disputa lá na Pensilvânia, entre os swing states, é o que tem mais delegados. Então, vamos supor que na Pensilvânia o Trump consiga 51% dos votos e a Câmara Harris 49% dos votos no voto popular. Significa que o Trump vai ficar com 10 delegados e a Câmara 9 delegados? Não. Significa que o Trump vai ficar com 19 delegados. E se fosse invertido também. Se a Câmara Harris ganhar 51% dos votos e o Donald Trump 49%, a Câmara não vai ficar com 10 delegados e o Trump 9%. O vencedor leva a tudo. Então, se ganhar por um voto, o vencedor vai ganhar todos os delegados daquele Estado. Só tem duas exceções, que é a Nebraska e o Maine, que aí tem uma certa proporção. Mas todos os outros estados têm. A Califórnia tem 55 delegados. Então, se tiver um apertado, o vencedor vai levar 55. Já adianta. A Califórnia é democrata, acabou ali, é da Câmara Harris, ela vai levar 55 delegados. Assim como Nova York é dos democratos, também vai levar os delegados de Nova York. Agora, a Pensilvânia é um swing state lá e que vai ser decidido. Ninguém sabe quem vai vencer lá. Esse princípio, para muitos achando injusto, esse negócio de delegados e tal, que é meio complicado, que deveria ser o voto direto e tal, não. Eu não concordo, porque é justamente para preservar o conceito de federação. Então, por exemplo, lá na Pensilvânia, quem ganhou a eleição naquele Estado foi o Trump ou a Câmara. Então, o próprio Estado vai, então, indicou o vencedor para o colégio eleitoral dos Estados Unidos inteiros. Então, é por isso que essa do vencedor leva a tudo. Parece para uns injusta, mas se a gente for analisar pelo ângulo da federação e pela descentralização de autonomia, o Estado não é injusto. Porque ele foi, ele venceu no Estado. Então, o Estado vai indicar esse vencedor para o colégio eleitoral da União. Então, eu não acho incorreto. É uma coisa tradicional, uma coisa que está arraigada no sistema eleitoral dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito ligado a certas tradições. Isso é uma outra coisa que faz ele serem uma potência, as coisas organizarem bem, que é respeitar leis, respeitar as tradições. A Constituição dos Estados Unidos só teve uma Constituição em toda a sua história, de mil a lá, de... Quando é que ela foi promulgada, a Constituição? Agora me deu uma. 1783, eu acho, né? Agora me deu um branco a data. Então, os Estados Unidos só tem uma Constituição. O Brasil já teve várias, né? Então, uma das razões da desgraça aqui do Brasil, além de não ser uma federação para valer, também não tem respeito às leis, as leis ficam mudando toda hora, a Constituição emendada lá e tudo, né? Então, os Estados Unidos têm essa, então, essa grande vantagem dessa tradição de respeito às leis e tudo. Então, eu sou favorável a manter o sistema eleitoral como está. Agora, esse sistema eleitoral permite que um presidente ganhe mais votos e perca no colégio eleitoral. Isso aí aconteceu já cinco vezes. As duas últimas foi no ano 2000, uma eleição muito polêmica, põe polêmica nisso, no George Bush filho contra o Al Gore, né? O Al Gore ganhou no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral, porém, na Flórida. Houve um monte de problema lá, entrou com a ação, a coisa terminou na Suprema Corte, então foi uma coisa extremamente polêmica no estado da Flórida, mas o Al Gore ganhou no popular e o George Bush ganhou, filho, né? Ganhou no colégio eleitoral. E no 2016, com o mesmo Trump, o Trump venceu no colégio eleitoral e perdeu no voto popular com a Hillary Clinton, né? Os sete swing states que vão decidir a eleição são Nevada, Michigan, Wisconsin, entre eles, né? Wisconsin e Pennsylvania. Pennsylvania, eu já falei que, e além deles, Arizona, Georgia e Carolina do Norte. Esses são sete swing states. Swing states significa aqueles estados que normalmente uma eleição vota com os democratas, outras votam com os republicanos. Califórnia não é swing state, sempre está votando com os democratas. Alabama não é swing state, sempre vota com os republicanos. Agora, isso aí muda, né? Daqui a uns anos pode ser que sejam outros swing states. No passado, eram outros swing states. Então, esses sete estados que eu falei, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Georgia e Carolina do Norte que vão decidir a eleição, especialmente a Pensilvânia, que segundo os analistas, é lá que vai ser decidida a eleição. Quem ganhar na Pensilvânia, leva a presidência da república e tem 19 delegados, né? Bom, antes de finalizar, eu gostaria de dizer que o B-Way, a escola de idiomas do Jonas Bressan, está numa promoção imperdível, hein? Eu linko aí na descrição. Então, você que não sabe inglês, está perdendo muito tempo. O inglês é fundamental para viagens, fundamental para o trabalho, fundamental para o estudo. Imagina a pessoa quer se dedicar ao estudo e não souber inglês. Está liquidado, né? A pessoa vai viajar, não sabe inglês, vai ficar... vai pegar muitos apertos ainda em viagem, ascensão profissional, etc. Então, não perca a oportunidade. Faça logo o curso B-Way, que está com uma promoção imperdível. E ele está na versão 2.0, melhorada, né? E ainda com um desconto impressionante. Acho que o Jonas Bressan enlouqueceu. Então, faça logo o curso B-Way. Meu filho fez, gostou bastante. Muita gente está fazendo e está gostando. Não perca essa oportunidade. E antes de encerrar mesmo, volto a reforçar o convite para o nosso evento presencial no próximo sábado e também para a promoção dos nossos livros com 25% de desconto, né? Ah, antes de concluir, vamos dar um chute aí, um palpite, né? Quem vai ganhar a eleição? Para ganhar a eleição são 270 delegados, né? Seria 269 delegados mais um, né? Vamos supor que se tivesse um empate, aí a Câmara dos Deputados decidiria pelo desenho. Já teve um empate. Em 1800 teve um empate. E aí a Câmara resolveu, né? O impasse, né? Mas ultimamente isso só aconteceu em 1800. Não se espera que dê empate mais, né? Então, qual que seria o chute aí, meu? Então, se fosse a semana passada, eu achava que o Trump ia ganhar, aparecia, inclusive, no jogo de apostas, sinais do mercado financeiro e tal, estava indicando a vitória do Trump, né? O que incluiria a Pensilvânia. Agora, hoje, com uma certa aproximação aí da Câmara, realiza nesse estado-chave, que são o Swing State, em especial, na Pensilvânia, eu realmente não sei. Não vou bater um martelo nenhum, nem outro. Agora, quem ganhar, vai ser, vai ganhar apertado. E é possível que aconteça o mesmo que aconteceu em 2016 e o ano 2000. Que, se o Trump ganhar no colégio eleitoral, eu acredito que a Câmara vai ganhar no voto popular. E se o Trump ganhar no colégio eleitoral, vai ficar apertado. Talvez 280, ou 290 delegados no máximo. Idem, se a Câmara ganhar, também vai ter esse número de delegados. Eu não acredito numa grande vantagem. Mas, tudo pode acontecer. Isso aqui é só chute, só palpite. Eu realmente não... Lógico, eu preferia que o Trump ganhasse. Ele é menos ruim. Lembrando que eu não sou pró-Trump. Eu sou contra os democratas. É mais ou menos aqui no Brasil. Eu voto contra o PT. Lá nos Estados Unidos, eu votaria contra os democratas. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo Trump. E nem pelos candidatos que aparecem aqui no Brasil. Eu voto contra o PT. E sou contra os democratas. Preferia que tivesse um nome melhor que o Trump. Assim como muitos republicanos. O Trump não. Tá longe de ser uma unanimidade. Longe, longe, longe. Muitos republicanos e americanos preferiam um outro nome. Isso é o que apareceu. Ele é menos ruim que a Câmara. Então, eu preferia que ele ganhasse. Mas, realmente, não sei. A seleção realmente tá bem complicada. Bem disputada. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.